Olá, seja bem-vindo ao Trocando Ideias. Hoje nós íamos até a Beer House em Santa Cruz do Sul acompanhar o chá beneficente em prol do lar de auxílio espiritual Lírios de Luz e está recheado de atrações. Confira! Eu estou agora com Carlos Leandro Borges, um dos fundadores e presidente do Centro Espírita que vai contar um pouquinho para nós sobre o Lírios de Luz. Carlos, conta para nós então como surgiu essa obra que vocês fazem há tanto tempo. Essa obra surgiu mais ou menos em 1999, quando eu comecei a procurar a espiritualidade na minha vida, entendeu? Depois disso a gente vai gostando, vai trabalhando, vai vendo que isso é bom para a gente, bom para as outras pessoas, né? E há mais ou menos uns oito anos atrás a gente começou a dar mais veemência a isso aí, né? Trabalhar mais profundamente nisso, né? Então formou-se um grupo, né? E nesse grupo a gente foi orando, chamando pessoas. Na verdade a segunda ou terceira vez que a gente se reuniu, entre seis e sete pessoas, já tinha mais de quarenta pessoas para receber um auxílio espiritual, né? E de lá para cá a gente vem trazendo essa amplitude de benefícios morais, espirituais, intelectuais para todo mundo que necessita, né? E você sempre faz esse tipo de evento também, né? Tanto para arrecadar fundos. Como é que funciona esse tipo de evento? Como é que teve a ideia também? Olha, esse evento a gente faz para poder manter a casa, né? Como é uma instituição de caridade, não se cobra, né? Como Jesus falou, né? Dar de graça o que de graça recebeu. Então a gente necessita fazer um evento assim para arrecadar fundos, né? Aluguel, água, luz, imposto, essas coisas todas, né? Como a gente, cada um de nós dá um pouquinho, se doa e doa um pouquinho, a gente faz o evento assim para poder auxiliar um pouco mais com contundência a casa. E dessa vez é a primeira vez na Beer House, não é mesmo? É. E hoje a casa está lotada. Como é que está sendo para vocês ver isso, ingressos esgotados dias antes? Como foi isso? Olha, a Beer House para nós está sendo uma mão na roda. Uma grande ajuda, o pessoal da presidência nos amparou nisso aí, o local, né? Um local grande, bonito, né? E a gente tem que agradecer o pessoal da casa aqui. E o lance de esgotar os ingressos é porque eu acho que as pessoas hoje em dia estão cada vez mais notificando dentro de si o ajudar, o receber ajuda e o amparar quem ajuda também, né? É assim que funciona a coisa. E para quem está nos assistindo em casa e quer conhecer um pouco mais sobre o Lírio de Luz, aonde pode encontrar vocês? Olha, a gente está nas terças e quintas-feiras na rua 7 de setembro, 1183. Ali a gente faz o nosso trabalho, né? A obra da caridade espiritual, né? Onde a gente ampara cada um que vai lá buscar, né? Ricos, pobres, pretos, brancos, amarelos, verdes, né? De outros planetas também, se for o caso, né? E é lá na 7 de setembro mesmo, né? Onde todas as semanas a gente faz um evento de amparo a 300, em média 300 pessoas toda vez, né? E direta e indiretamente. Isso dá um coeficiente de umas 25 a 30 mil pessoas por ano. Nossa, é muita gente, né? É muita gente que a gente ampara, né? Gratuitamente, com amor, né? Todo esse amor, então, organizando esse evento lindo. Muito obrigada, Carlos. Sucesso para vocês. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Em nome da Lírio de Luz. E agora eu estou aqui com o Luiz Ademir Rodrigues, um dos obreiros da casa. E vai contar um pouquinho mais para nós sobre o trabalho que eles fazem. Seu Luiz Ademir, conta então para nós quais são os tipos de tratamento que vocês oferecem lá. É, Monique. A nossa casa trabalha sobre os dogmas do Espiritismo. Então, o trabalho ali desenvolvido tem, por princípio, tudo o que se refere ao Espírito. A cura espiritual, o passe espiritual, a terapia espiritual. Sendo que já advém a possibilidade de uma melhora em todo o seu corpo físico, mental e espiritual. E há quantos anos você está lá na casa? A nossa entidade, ela é relativamente nova. Não tem muito tempo ainda de estabelecimento. Mas eu já estou há cinco anos nessa atividade espiritual. Muito embora sempre tenha, de alguma forma, trilhado os caminhos da espiritualidade. Mesmo antes de estar integrando a casa Lírios de Luz. Então, sempre passando a espiritualidade adiante, ajudando o pessoal a se sentir mais tranquilo, mais em paz, não é mesmo? A princípio, o dogma maior da casa é a caridade. A caridade que tem, por objetivo, o benefício da saúde totalitária no ser humano. Principiando sempre pelo aspecto espiritual. Coisa boa, então. Quero te agradecer pela entrevista e desistir ao sucesso lá na casa e tanto nesse evento aqui. Muito obrigado, obrigado a esse espaço que foi cedido para que possamos também fazer um pouquinho da divulgação da nossa entidade e todos aqueles que, de alguma forma, tomarem conhecimento do nosso estabelecimento através desse veículo e possam também, em um momento, sentirem necessidade, buscarem o nosso estabelecimento, a nossa Casa Lírios de Luz. Muito obrigada, então. Muito obrigada. 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 E agora aqui conosco está a Mayara Kovalzuki, que frequenta a casa há muitos anos e vai contar um pouquinho para nós como é estar lá. Mayara, quanto tempo tu frequenta a casa? Frequento a casa há mais ou menos dois anos, né? Eu procurei a casa buscando ao Ciclo, né? E como eu me senti muito bem, sempre lá, sempre fui muito bem atendida, né? Tem um pessoal muito bacana que atende lá. Continuei frequentando até hoje, né? Eu frequento lá. Você sentiu acolhida, então resolveu continuar? Com certeza, é muito bom. E os benefícios que tu encontrou após isso? São muitos, né? Porque são vários aprendizados, na verdade, né? No começo tem uma palestra lá, que a gente sempre escuta coisas boas pra gente. Comença. Bom, Mayara, e esse tipo de evento também ajuda a beneficiar muito, né? E tu já é o segundo que tu vem, que tu me contou. O que que tu tá achando do evento? Tá muito bacana. A música, principalmente, é muito legal, né? E o local aqui é sempre assim, é sempre acolhedor, né? Porque a casa já tem essa coisa de acolhimento, né? E eu tô me sentindo muito bem, tô muito bacana. Tenho uma energia bem boa hoje. Muito obrigada, então, Mayara. Aproveita, então. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.